Olá pessoal, estou aqui com o NBA Kappa, jogador dos Vary Games. Os Vary Games acabaram de vencer o Jnip por 2 mapas a zero e estão então apurados para a final da SBC Paris 2013. Vamos então saber o que pensa o jogador francês sobre esta situação. Olá, NBK. Olá. Primeiro, primeiro, a SBC Paris, jogando em casa, em frente da sua equipe, você vai jogar a final contra uma equipe francesa, o que você acha sobre isso? Vai ser um jogo louco. Eu já jogamos alguns dias atrás na escena e, felizmente, a equipe foi para nós. Eles estavam teoriais por nós mais do que o outro time. E agora, ter dois equipe francesas na final da SBC é algo que provavelmente os jogadores e os fãs nunca esperamos. E aqui está. Eu concordo com você, o time MISIC tem feito muito bem agora, mas falando sobre vocês, vocês já estavam no jogo recentemente, este é o terceiro torneio em um jogo que você ganhou? Sim, não ainda, mas se você ganha. Se você ganha esse jogo, me desculpe. Não, nós ganhamos a SLCV, a EMS e aqui estamos na final da final. Então, o que você acha que aconteceu? Há alguns meses, vocês não estavam tão bons. Vocês perderam alguns jogos importantes e agora vocês já estão no jogo. Você já perdeu Nip quatro vezes. Então, o que mudou? Confidência, eu acho. Sim. Eu acho que algumas coisas que mudaram são, provavelmente, os jogadores ganham mais confiança e ganham os jogadores que nós perdemos antes contra o Nip. Isso provavelmente faz a diferença durante o jogo. E se você olhar para a EMS, tudo se tornou em um jogador de jogador. A mesma coisa para este evento. E sim, é louco. No segundo mapa contra o Nip, vocês fizeram 15 a 9, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Vocês fizeram um grande desempenho. E então, vocês dominaram completamente no overtime. Vocês perderam confiança em algum momento? Me diga um pouco mais sobre esse jogo. Eu acho que a principal round que aconteceu foi o meu 1-on-3, quando eu estava com um pistol, e, sabe, eu só matou a 3. Isso fez um grande perdão de confiança, eu acho. Eu só tenho uma arma e eu consegui matar 3 jogadores com a 47. Foi muito louco. E sim, eu acho que foi a principal round. E depois disso, nós conseguimos tomar os 3 outros jogadores para voltar 15 a 15. Chegando no overtime, isso caiu para os jogadores. Nós conseguimos ter um bom jogador de jogadores. E isso foi louco. Nós ganhamos e fomos tão felizes após o jogo. Então, você tem alguma coisa especial preparada para a final? Não ainda. Mas, nós vamos assistir Demos hoje. E essa vai ser a diferença principal. Nós não estudiamos Climbing 6 muito, porque nós jogávamos eles na França, e sabemos que eles estão jogando muito bem, mas nós fomos focados no mundo. Mas, agora que sabemos que estamos enfrentando eles, eles estão assistindo nossas demos realmente muito. e agora vai ser nossa turnê para assistir suas demos, e nós provavelmente vamos dar tudo. Nós ganhamos a final. Nós somos um time francês, mas não queremos perder. Eu tenho uma pergunta para você. Não sei se você quiser responder. A comunidade está falando. Você está o primeiro time no CSGO agora? Não sei se você quiser responder. Eu acho que se você ganhar o ESWC... Eu não sei como dizer isso, mas... Mas nas duas topas? Eu acho que nós ganhamos os 3 últimos eventos em uma vez, mas sempre foi um jogo fechado. Então eu acho que estamos no top 3, definitivamente, mas depende dos dias e de como as coisas vão. Ok, MK, muito obrigado pelo seu tempo.